No episódio passado a gente tirou a terra dessa estrada aqui galera, quem não assistiu assista o vídeo E hoje vamos ver mais o que tem pra fazer, mas essa estrada aqui tá finalizada, agora a gente precisa cobrir lá de cascalho, certo? Bom, também a gente fez essa entrada nova aqui com as manilhas ali pra os caminhões pesados poder passar mais tranquilamente E não precisar daquela ponte pequena de madeira ali Logo essa ponte vai sair daqui e vocês vão ver que a gente vai fazer uma ponte muito top Aquela terra que a gente tirou da estrada trouxemos com a Scania aqui, com a nossa Scania XT aí Trouxemos tudo aqui Então vocês estão vendo que tem bastante terra pra passar aí com talvez uma moto niveladora, não sei Vamos ver o que nos aguarda aí Bom, mas o que será que vai sair no episódio de hoje? E sim galera, vamos transportar essa máquina aqui até uma nova mina aí pra... Vocês vão ver lá, a gente vai carregar umas pedras, fazer um negócio muito louco Então se liga aí na John Deerzona 254 que a gente adquiriu aí E o conjunto junto com a Scania A Scania tá socada no chão A outra Scania acabou estragando, então ela tá na manutenção Então a gente pegou e alugou essa belezura aí pra puxar, fazer o transporte Então, episódio de hoje, transporte da escavadeira E vamos trazer ela até aqui em cima, nessa mina aqui E a gente tá com vários projetos Então pessoal, vai ser muito top de vídeo de hoje, não percam Olha aí, essa descida top demais aqui, ó Se liga galera, que show de bola galinha, ó Rapaz do céu, hein Amei isso daqui E, então a gente vai trazer aí a escavadeira agora pra cá Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí E não esquece de deixar aquele like pra dar uma fortalecida aí Então, bora pro vídeo E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fã Brasil Games E mais um episódio aí de Fã Brasil Serviços É isso aí, turma Fazia duas semanas que a gente não postava essa série Mas agora vai ser mais regular, tá? Pode ser Ficar tranquilo que a gente tá voltando à normalidade, digamos assim Então, olha aí que top Essa Scania aí, XT É uma P420 Talvez eu vou comprar Se eu gostar aí da pegada aí da máquina Eu vou comprar ela, né Por enquanto ela tá alugada Essa máquina aqui a gente acabou comprando mais uma escavadeira Olha que show Muito bom esse mod Porque, ó Dá pra amarrar, ó, turma Ela tem um negócio Então, se conseguir amarrar ela aí E a prancha aqui dos P.I. e da Gramozzi não cai Então, não fica escorregando Então, lá dentro, ó Encaixa, deu certo Casou certinho, turma Então, vamos tá entrando nela aí E vamos lá pra cima, né Vocês vão ver aí aonde que é É o lugar aí que nós vamos ter que ir Vamos ligar ela aqui E vamos lá, né Eu já decorei o caminho Mas, show de bola Aquela outra Scania lá, ó Quebrou o eixo dela Tá torta, bicho Aquela aí já vão ter que consertar Então, vamos saindo, né Terminar a maciota aí 8x4 essa Scania aqui Tem que pôr o segundo eixo direcional Porque eu vou usar ela pra puxar maquinário grande Então, o peso vai ficar melhor distribuído, né Mas, essa Scania aí tem bastante torque Como ela é uma 420CV aí no 8x4 Tranquilão, né Mas não é A galera, acho que não indica muito Você transportar a escavadeira assim Mas eu vejo muito Muita gente que transporta assim E ela tá bem qualificada Esse Scania, hein Tá show Vamos esperar aí o guardinha abrir o portão pra nós Nós vamos caindo pra direita aqui, ó Pra direita não Pra esquerda Então, vamos lá Acabei derrubando o cone ainda Show do bota Vamos aí Vamos pôr uma pressãozinha aqui A Scania Anda, né A gente vai andar meio limitado aí A 70 por hora já tá bom Não é capaz de eu tombar E não é que ela chega a 70 fácil, rapaz Scania Ela tem pressão mesmo Peixinho aí da Red Bull Show, turma Então, hoje vamos Vamos aí Digamos assim Quebrar pedras Pra fazer um tipo de material Que vamos usar lá Naquela Naquela estrada Que nós vamos remendar lá Vamos precisar desse cascal ali Mas pra isso Eu preciso quebrar ela Em uma outra máquina Vocês vão ver agora Tudo Tudo que vai ser feito, né Já vou dando pisca aí Que a entradinha aqui é meio cabulosa Vamos ver se a Scania vai ter Vai ter pressão, né Vamos lá pra fora Gostei dessa prancha aqui mesmo Bem larga Tá vendo o pack da Scania No É um packzinho Show de bola Vamos lá Vamos ver se a Scania tem pega Tem que ser fora da estrada, né Turma Aqui que é o perigo Meu Deus do céu Jurei que ia tombar Mais pro meio ali Pegar o engenheiro Que fez a estrada Rapaz Dá uma na orelha dele Vamos lá Vamos ver se a Scania consegue sair Olha aí Cavocou Mas foi, hein É isso aí Foi que foi A altura disso aqui Fiz alto assim Porque Não tinha como remover Aquilo ali, ó Isso aqui na verdade Nem era pra nós fazer nada aqui Mas eu vou construir Nesse canto do mapa aí Deixa Deixa dica aí Nos comentários Do que vocês acham Que eu devo construir Nesse lado aqui, ó O que vocês... Ideias assim Eu tenho algumas já Mas Vamos ver se Vocês dando mais algumas ideias E o que dá pra nós fazer É bom assim A gente interage um pouco, né Olha lá, ó Vamos tentar Pôr a escavadeira lá Será que é aí? Vamos entrando aí, ó Olha a visão Pega a visão Entra Jogar ela Derrela lá em cima Não sofre nem nada, hein Beleza Descendo Descendo Pra descer A rampa é tudo No mouse ali Ou no joystick do controle, né Se a gente usar E vocês estão vendo Vai encostar no chão lá Beleza Mas eu não vou Tipo Usar muito Colocar muito peso aqui Primeiro que ela ficou Olha só Nossa senhora O ângulo disso aqui Mas dá Dá um jeito de descarregar Não tem problema Vamos ligar aí A brutona Maquinão, hein Vamos erguendo aqui, ó Lembrar Agora pra ir pra frente Tem que derrer, né Ela vai andando pra frente Porque ela tá Ao contrário E vamos descer aí, né Tranquilo Dá pra acelerar muito também Porque Beleza, galera Desbugou ali Mas também tá pela hora Da morte aqui Tá doido, rapaz Você olha aí Vai cair Não cai nada, galera Vamos lá, ó Tem apoio do braço aqui Deixar ele Até vir um Um pouquinho ali, ó Agora eu vou Dando uma baixada aqui Mais um pouco Escorregou Ah, beleza Agora eu dou uma girada aqui, ó Muito show Beleza Descemos ali Descemos ali Deixa eu abaixar aqui, ó Só pra ter um Um apoio, né Aí Vamos girando aqui Vamos girando aqui Por enquanto Não vamos trabalhar Com essa máquina Aqui, não Vou deixar em posição Do trabalho Vamos trabalhar Com o D8 Vamos arrastar Todas as pedras Pra perto Depois a gente Só joga na máquina Que tritura ali, ó Foi feita uma base aqui E aí fica show Esqueci que a máquina Gira, né Então não preciso girar Na cabeça Que nem Um exorcista Aí, ó Só pego dali, ó Jogo lá E já era, né Show de bola Tá na hora Nós trabalhar Um pouco aí Com esse brutão Que é um D8 Tegler É um monstro, né Monstrão, hein Um tratorzão De esteira Tem lá quantas toneladas Pega isso aqui Mas é O bicho já tem pegado Então Nós vamos pegar Vamos começar a empurrar Lá pra baixo Essas pedras Que foi tirado No Tipo uma Britadeira Britadeira Gigante Assim, sabe Uma escavadeira Assim Que ela tem Essa Um negócio Que quebra pedra É muito top De ver trabalhar Terreno meio Desregulado Então Tem pedras Às vezes Que eles não pegam Eu tenho controle Só pra me mexer No ângulo Pouca coisa ainda Aqui da Lâmina da frente Tem alguns Mods Que você consegue Virar ela Pra esquerda Pra direita Essa daqui Mesma função É mais Empurrar Mesmo Já era Vamos pegar Aquelas da ponta Ali Servicinho Meio arriscado Tem muita pedra Tem lugar Que nem Vou conseguir Pegar Não Acho que Vou ter Que fazer Tipo uma Catação Com alguma Outra Máquina Vou procurar Alguma Máquina Pra trabalhar Nesses terrenos Aí Muito Desregulado Assim Mas vamos Ver Aqui Que nós Arrumamos Aí Ó Ó Aí ó Que beleza Pra perto Da Da Máquina Vai mais Duas Opa Aí show Menos Ela Mais O serviço Do cara Renda Entendeu Vamos Empurrando Mais Duas Ó Aquela Vai Escapar Então Vamos Pegar Essa Da Aqui Galera Na Verdade Os Caras Erraram Mesmo No No Tamanho Do D8 Galera Esse John Deere Aqui é Do mesmo Tamanho Então Tava Vendo Lá Então Mas a Gente Vai Usar Ele Ó Coloquei O FL Ele É Do LS Farm Luz Souza Top Demais Ó Foi Liberado Esses Dias O Link Tá Na Descrição Pra Vocês Tá Show De Bola A A Tu Vai Usar Ele Aqui Ó Pra Pegar As Pedras De Lá E Levar Até Escavadeira E Vamos Ver Como É Que Fica Fechou Então Galera Então Vamos Lá Né Essas Pedras Não São Tão Grandes Ó Aí Ó Arregamos Duas Vamos Levando Aos Pouco Lá Até Temos Achar Outra Solução Talvez Próximo Vídeo Procure O que Será Que Nós Podemos Fazer Pra Levar Esses Ovos De Dinossauro Pra Perto Da Escavadeira Aqui Parece Não Parece Um Dinossauro Pode Ser Que Também Eu Traga Aí Ela Dissolve Pode Ser Também Que Eu Traga Pra Carregadeira Mas Por Enquanto Hoje Vamos Usar Ele Então Top É bom Que Assim A gente Usa Os Mod BR Também Aí Fica Show Seguir Encaixar Dois Fica Bom É Já Não Foi Foi Só Um Aqui Nessa Concha Dele Agora Foi Dois Ó Vamos Ver Se Vai Parar Ali Um Só Então Vamos Levar Um Na Abilidade Curtia O Modo Da FL Que O Luan Colocou Nesse Nesse Trator Aqui Ó Essa Proteção Na Frente Até Instalei Também Na Lida Bruta Instalei Lá Na Pasta Esse Mod Aqui Pra A gente Mais Pra Frente Trazer Ele Tem Meia Cara De Desses Trator Madeireiro É top Vou carregar Mais umas duas Vamos ver se acertamos De novo Na conchada Caiu Não Tá Bloqueado Um Lá Tá Patinando Outro Não Bem Baixinho Aqui Senão Brutão Aí Empina Então Eu peguei Aquela Escavadeira Ali Ela Tem Um Pegador Na Frente Eu Quero Ver Se Eu Consigo Usar Ele Justamente Por Isso Na Interna Nós Conseguimos Catar Lá Vamos Dar Um Ajeitado Na Câmera Beleza 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 Vamos lá Mas é Meio Difícil Na Interna Lá Intentativa Número Dois Ah Não Que Veio Duas Nossa Cara Que Delícia Mano Que Top Consegui Duas Eita Eita Não 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 Perdi Os Ovo Não Tá Ali Maravilha Hein O volante Só o volante O volante Parece que Tá Parece um oito Parece que Bateu Sabe Quando você Subia Meio fio Rápido Com a bike Que virava O teu pneu Tua roda Nossa Cai Cara Só não A pedra Teimosa Foi Aí Vamos encostar ele Aqui E vamos Carregar Um pouco Nesse Britador Vou ligar Ele Já Opa Beleza Já Tá Pra Descarregar Legalzinho O carinho Como que ele Fica Parece um Bichinho Minúsculo Tá Tá Aí Ela Dá Pra Mexer Então Fechou Vamos Tentar Fazer Serviço Direito Tá Lá Peguei Aqui Dá Uma Aliviada Pra Desbugar Ó Lá É Que Foi Aí Sim E Vem Agora E Ah Ela Some Viu E Já Cai Lá Ó É Isso Aí O Mod É Assim Mesmo Pregou Mais Uma Essa Aqui Tem Mais Função Nos Comandos Então Às Vem Perco Aqui Até Aqui Tem Aqueles Passarinhos Pretos Lá E Vem Encher Os Pato Vai Fechou Vamos Tentar Pegar Ela Só Na Pontinha Deu Peguei Né Mano Que Top Agora Vai Bugar Até Que Não Beleza Já Vamos Jogando Lá Só No Giro Aqui Vai Vai Lá Já Cai Já Vai Triturando Tudo Pegar Uma Câmera Um Angulo Mais Legal Acho Esse Aqui Vem Puxando Beleza Vou Levantando Lá Pra Não Cair Travo Ali Fechou Jambamos Lá Vai Lá Pedrão Já Cai Já Já Vira Vira Posta Pegar Ela Aqui Ser Bem Namaciota Aqui Vem Aí Agora Vamos Fecha Com O Negócio Lá Vai Pegar Agora É Dá Marguida E Joga Pra Dentro Assim Agora Solta Lá Mas Lá Marcou Vem Aqui Pega Agora E Lá A Pedrão Beleza Aí Galera Fechou Dá Uma Olhada Aqui Tem Quatro Ali Então Agora Você Pega E Aperta Pra Descarregar Aqui Que é Ctrl E E Aí Ela vai Começar A Descarregar Lá Tudo A Matéria A matéria Prima Digamos Essa Aqui Nós Vamos Carregar E Vamos Levar Uma Caçambada E Com A Nossa Escaniona Que Tem Um Lameirão Do Canal Bom Que A Escavadeira Serve Pra Tudo O Ronca Dessa Máquina Top Igual Daquela Caterpillar Foi Feito Em Cima O Mod Bora Temos 97% De Combustível Tá Tranquilo Olha o Subidão Acho que Eu vou Instalar O Mod Do Que Atola Pra Nós Sofrer Um Pouco Mais Por Esses Dias Beleza Show De Bola Chegamos Aqui Essa Câmera Mais Próxima Desconchadona Ó Vou Pôr Ela Aqui Pra Uma Musiquinha Né É Bom Trabalhar Com Uma Música Olha lá Descarregando Aí Uma Conchada Acho que Vai Tudo Esse Material Aqui Galera Top Essa Música Adoro Essa Música Ai 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 Mano Tá bem Que O caminhão É meu Enfim Né Senão Eu ia ganhar Conta Cheguei lá Com o amassadão Aí Na Caçamos Ia ficar Meio Bom Como Uma Escavadeira É Um Negócio Fantástico Né Nem Começou a aparecer O material Na caçamba Ainda Então Vai Muito A marré Aqui Isso que Eu acho Que esse Material Também A gente Processou Bem pouca Pedra Né Agora Precisamos De Bastante Material Pra Ver Se Eu Pego Em Off E Dou Uma Vai Só Dar Uma Adiantada Mais Nos Material E Não Esquece Deixe Nos Comentários O que Nós Fazemos Nesse Campo Aqui Lá Em cima Já Vai Sair Um Loteamento Então Aqui Não Vamos Fazer Nada Para Fazer Casa Né Tem Empresas Tipo Colocáveis Assim Pensando Em Fazer Um Negócio Empresarial Sabe Um Industrial Um Parque Industrial Nesse Lado Que Louco Né Acho que Vai Ficar Show Em Vamos Ver Eu tenho Uma Ideia Bem Louco Na Verdade Eu Não sou Muito Certo A Cabeça Né Você Já Perceber Essa Essa Outra Música Que Eu Curto Opa Lá Aí Sim É Interno Acho que foi melhor Para nós Carregar Aqui Aqui Aí Agora Vem Aqui Bora E agora para mais uma, aí sim, rendimento velho, deixa eu ajeitar ela mais para dentro assim, daí ela não cai, beleza, vamos catar mais esse dali, olha lá, última hein, vamos carregar mais aqui atrás para não ficar muito essa carga também, só na frente, aí, a gente desliga uma aqui não hein, ah ficou um pouquinho aqui ó, vamos venha, ae, ae moleque, show galera, pegamos aqui, deixar a máquina aqui mesmo, agora vamos desse canhão aí até lá, para nós ver, vamos ver se ela sobe tranquilo né, mas acho que sobe né, como já veio com bem mais peso aí da vez passada, agora vai bem mais tranquilo ó, embalar mas nem precisa tanto, olha o lameirão ainda, só Brasil Games, top demais, show esse lameiro hein, nossa senhora, subiu muito tranquilão lá, mas também para subir também é ruim, é bom, mas para descer tem que ter freio né, para sem freio chega a CBT já, olha lá ó, travando a rodona, acho que aqui nós temos que ir para a esquerda, esperar aquele cara lá, deixa ele sair, agora nós vamos, e vamos nas outras passagens, muito louco aqui, por aqui eu acho que eu nunca vim, ah não, aqui eu saí, sim eu saí num vídeo, hoje a gente trouxe as manilhas saindo daqui, e indo lá para a série, é no episódio anterior, afinal, aliás quem não assistiu, vai aparecer um cardzinho agora aí para você, quiser assistir lá, então fica à vontade aí para você conferir o último episódio, para você saber o que está acontecendo com a nossa série, foi o Brasil Serviços né, então o card vai aparecer para vocês aí agora, eu ia entrar por aqui, mas não vamos fazer tanta barbeiragem, vamos, vamos fazer a rotatória aqui, vamos ligar o alerta aqui ó, aí nós vamos vir derrer até lá, aí, ó carregamos 83% da capacidade dela, vamos começar agora a preencher esse buracão ali, porque a gente rebaixou, fez tudo, vamos começar a preencher com os produtos, os produtos foi bom né, com os materiais aí, então como não tem como não descer lá, porque está bem, mostrar para vocês ó, está bem ó, alta ali ó, não conseguimos descer com o caminhão aqui né, então vamos chegar na ponta e pôr para descarregar né, Nossa senhora hein, que tosse bonito, depois eu empurro aí com o trator de esteira e tal, tentando achar uma moto niveladora turma, mas não está fácil, porque as que tem não funcionam sabe, com esse tipo de material aqui, isso aí, vamos chegar ali agora na, na sede, para a esquerda aqui, não está vindo nada, para cá geralmente não tem nada, olha aí ó, nossa obra de arte, nossa obra prima, é logo logo, vamos arrancar essa ponta de madeira, fazer um regaço, show, olha quanta escavadeira ó, quanto maquinário, vamos pôr ele aqui também, agora nós vamos lavar um pouquinho esses coisas, o nosso arox aí está, está bem sujo ó, esse é um folha de estrada nosso que nós temos, vamos lavar aí o bichão né, vai sinalizar o vídeo com chave de ouro, está aí, metendo água, aqui sempre fica empossada aquela água ali ó, embaixo, a binona foi, trepar lá em cima para subir na, na, a caçamba aqui ó, aí, vamos lavar a caçamba agora, top, aqui vamos lavar o, John Deere, esse aqui é bom que não tem feira escura, não tem nada elétrica, nada, 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 amarelinho, e vamos dar um banhinho aqui também na, na scanner né, porque ela merece né, está meio esfolada, mas não tem problema, tá bom né, fechou galera, então vamos conversar um pouquinho galera, então quem gostou aí, se inscreve no canal, se você não deixou o like, deixa aquele likezão para ajudar nós, e até o próximo vídeo tá, no próximo vídeo a gente, faz mais, desse tipo aí, vamos pegar aquelas pedras lá, vamos puxar mais material, para pôr naquela, naquele buraco ali, espalhar, finalizar aquela obra, para nós começar a partir para outra né, então é isso aí galera, valeu, falou e até a próxima.